O felino mais poderoso dos Estados Unidos ou o felino mais forte do Brasil, em um confronto hipotético, qual deles ganharia? Bem, ambos são animais agressivos, fortes e muito rápidos, o que torna uma decisão difícil, já que suas características podem ser semelhantes. E não se esqueça de se inscrever no canal, isso é Selvagem, você é muito bem-vindo! 1. Uma das características essencial para um felino, principalmente em um confronto, é seu peso e a sua altura. Um adulto macho pesa entre 53 e 72 kg, já a fêmea entre 34 e 48 kg. Pode chegar até 70 cm de altura dos ombros, do outro lado, a onça pitada pode ter uma altura de até 76 cm e conseguindo pesar até 100 kg. Em termos de tamanho e massa corporal, a onça pitada tem uma vantagem aqui, outra vantagem da onça é a sua velocidade. Ambos felinos são muito rápidos, mas o puma pode ter uma vantagem considerável em agilidade, já que o corpo com menos massa pode fazê-lo mais ágil, mas não o torna mais rápido. A onça pode chegar até 80 km por hora, contra 56 km por hora do puma. Ambos os felinos caçam animais muito maiores do que eles próprios, mas em termos de força da mordida, a onça tem mais vantagem aqui. De acordo com os estudos científicos, a onça pitada tem uma mordida estimada em cerca de 700 PCI, libras por polegadas quadrada. O que torna capaz de esmagar a carapaça de uma tartaruga, consegue esmagar também o crano de uma presa, até mesmo penetrar o couro de crocodilos e jacaréis. Ambos são predadores poderosos, em seus respectivos habitats, mas em termos de forças brutas, a onça pitada é geralmente considerada mais forte que o puma. A onça pitada é o maior felino das Américas, e possui uma mordida extremamente forte, capaz de quebrar ossos de suas presas. Além disso, a onça também são excelentes nadadoras, e pode caçar presas aquáticas com facilidade. Por outro lado, os pumas são ágeis e muito rápidos, capazes de perseguir e derrubar presas maiores do que eles próprios. Eles têm uma mordida forte e garras afiadas, mas geralmente não são tão fortes quanto as onças. Em um confronto direto entre as duas espécies, a onça pitada provavelmente teria vantagem devido a sua maior força física. A conclusão é que os felinos do Brasil ganhariam dos felinos dos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.